Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos agora na página 52 do livro, o item, o capítulo 6, Passagem por Samaria. Bom, nós vimos que a princípio Jesus estava na Galiléia, ele veio para a Judéia, onde estava Jerusalém, no sul, para participar da Páscoa, e agora, até por conta da prisão de João Batista, e ele vai se dirigir para a Galiléia novamente, e é necessário, então, ele passar por Samaria. Por quê? Sempre lembrando, a Judéia é a parte sul de Canaã, Samaria é a parte central, e a Galiléia é a parte norte de Canaã. Bom, então, vamos ler aí João, capítulo 4. Eu vou ler desde o versículo 1, vai ser fundamental para nós, a partir do versículo 4, mas eu vou ler desde o versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais dos seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então, nesse momento que João está batizando e é preso, Jesus também estava batizando. Então, nesse momento que Jesus se dirige à Galiléia. Esse texto é importante porque ele diz que Jesus mesmo não batizava, mas ele deu autoridade aos apóstolos, e os apóstolos é que iniciam esse trabalho de batismo. E para vocês saberem, essa é uma questão importante. Nós acreditamos que o nosso batismo, ele vem desse momento aqui que os apóstolos começam a batizar. Então, se for procurar quem te batizou, essa pessoa recebeu um batismo quando adulto, um batismo válido, e a pessoa que a batizou também tinha recebido um batismo quando adulto, um batismo válido. E assim, se você for seguindo, você conseguiria chegar até os apóstolos, até esse momento aqui. E tem aquela história que a Igreja Católica conta, que eles acabaram com o batismo, as igrejas que batizavam o recém-nascido, todas elas teriam acabado, e isso teria ficado só a Igreja Católica batizando o recém-nascido. Isso não tem chance de ser verdade. Isso não tem chance de ser verdade. Está mais do que provado que sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica, e uma das questões fundamentais era exatamente o batismo de recém-nascido. O cristão de verdade não aceita batismo de recém-nascido, não. Bom, eu comento, da Judéia até a Galiléia, eram cerca de 100 quilômetros. Jesus estava saindo do sul de Canaã para o norte de Canaã. Quando ele vai começar a leitura agora, do versículo 4 até o versículo 42. Ok? Bom, então, prosseguindo, agora o versículo 4. João capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Bom, então lembre-se, Samaria era uma região que fazia parte da terra da promessa, só que eles tinham uma grande rivalidade com a tribo de Judá. Eram 12 tribos, então eles tinham uma rivalidade com a tribo de Judá, que junto com a tribo de Benjamin, formaram um reino fiel à casa de Davi, enquanto eles estavam dizendo que eles deveriam se separar dos descendentes de Davi. Aí você pode ler, primeiro reis do capítulo 11 até o capítulo 13, você vai entender, infelizmente, a separação que se deu depois da morte de Salomão. Então ele tem que passar por essa região, que os judeus tratavam os samaritanos como um povo ímpio, como um grupo que não merecia salvação. Mas por isso que Jesus vai deixar aquele ensino do bom samaritano, nós veremos mais à frente. E Jesus vai deixar esse exemplo aqui, que vai, vamos dizer, matar dois coelhos com uma paulada só. Além de mostrar que havia salvação para os samaritanos, ele mostra também que havia salvação para as mulheres, porque tinham lá os rabinos que debatiam, dizendo que não tinha salvação para as mulheres. E era tão estranho um homem falar com uma mulher em público, que os apóstolos vão achar estranho Jesus conversar. Vejam, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Hora sexta significa meio-dia, doze horas, o horário de maior calor. O horário de maior calor. Não era normal ter alguém essa hora no poço. As pessoas normalmente iam um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, porque a água já era difícil. Se você fosse naquele período de grande calor, e transpirando muito, quando você chegasse lá, a água que você carregou, você ia ter que beber para repor. A necessidade básica de repor. Então, normalmente, ele ia pegar a água mais cedo ou mais tarde. Mas, aqui, vamos dizer, claro, o Espírito Santo de Deus já dirige, porque nesse horário aqui, no caso, a mulher samaritana, simbolizando aqui a pecadora, a humanidade pecadora, é a hora que ela tem tranquilidade para poder pegar a água, porque, em outro momento, ela poderia encontrar com uma mulher, quem ela teria estado, e poderia ter confusão, vamos assim colocar. Versículo 7. Vem uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ele comenta, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, como eu disse para vocês, essa briga, esse desentendimento, vinha dos dias do filho de Salomão. Então, próximo do ano 830, 800 anos antes, vinha esse desentendimento, às vezes, eles até entrando em guerra mesmo, e os judeus consideravam eles impuros, porque eles haviam se misturado, muitos haviam se misturado com povos de outras nações, pagãos, homens de outras nações, pagãos. Então, eles eram misturados. Os judeus não tratavam com ele. Tinha, sim, uma grande rivalidade. O versículo 10. Lembra um pouco o diálogo com Nicodemus, né? Porque, vamos dizer, Nicodemus, talvez, até como estudioso, né? Um fariseu de destaque, estudava as escrituras. Talvez essa mulher não tivesse oportunidade de estudar nesse período. A maioria da população não sabia ler. Em Israel, esse número era até pequeno, porque o pai começava a ensinar o filho a ler em casa. Mas eles, normalmente, não ensinavam a filha. Quem teria uma importância para trabalho tudo era, normalmente, o homem. E isso aí persistiu na sociedade por muito tempo. Eu recomendo a vocês que vocês vejam um filme intitulado A Papisa Joana, que é a história de uma família que o pai quer mandar o filho para a igreja católica, para lá ele aprender a ler, mas o filho ia, mas não aprendia a ler, não tinha interesse, né? E a filha pede, o pai dizia que não, até que tem um ataque, todo mundo morre, a menina se disfarça, corta o cabelo e vai viver como homem. Então, ela aprende, se destaca na leitura, ninguém sabe que é uma mulher e essa história é real. Ela se tornou papa, ela chegou a ser papa. Bom, o versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva. Então, por que lembra, Nicodemus? A falta de entendimento, né? Da simbologia, da mensagem espiritual. Então, quando Jesus fala de água viva, você pensa, é uma água diferente. Jesus está falando de uma água diferente. Mas ela está pensando na água do poço. Versículo 12. Então, é isto maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Bom, então veja, essa mulher, ela se identifica como uma autêntica descendente de Jacó. Ou seja, pode ter tido mistura, muitos se misturaram, mas não todos. Mas não todos. Então, mesmo nessa situação espiritual, Jesus Cristo, então, está dizendo, essa mulher, ela é descendente de Jacó. E ela está confirmando, né? Então, Jesus está evangelizando ela. Ou seja, existe salvação sim. Versículo 13. Observe que a mulher, ela continua sem entender a mensagem espiritual. Olha o versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Mesmo Jesus falando de uma água viva, ela ainda está falando de uma água para suprir essa necessidade física e substituir essa água que ela tenha que vir buscar nesse horário ruim. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Bom, ela vai entrar agora na questão histórica, tá bom? Mas, eu vou ler direto porque Jesus quer entrar no termo do Messias. Lembre-se que Jesus, por exemplo, falou para Nicodemus que ele era o Messias e que o Messias, o Filho de Deus, deveria vir ser levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. O Messias precisa fazer isso para poder salvar a humanidade. Tá bom? Então, aqui, a mulher diz, veja o que és profeta e ela prossegue. Na disputa entre samaritanos e judéia, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, que era o monte Gerizim, o monte da benção, que depois se tornou o monte da disputa. Porque eles vão colocar um templo lá para concorrer com o templo de Jerusalém. Então, ela diz, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, teologicamente, a mulher estava errada, né? O reino do Messias será em Jerusalém, isso não tem dúvida. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Ou seja, é a característica da adoração da igreja. A igreja, ela tem uma fé espiritual que ela não precisa sacrificar um animal, ela não precisa estar vivendo de símbolos como o Estado de Israel precisava, porque era uma fé limitada. então desde que Jesus morreu na cruz, a fé que no caso chegou aos gentis primeiro, mas um dia chegará também a eles, essa fé quando ela chega, ela abre os olhos das pessoas. Então ter esse tipo de adoração em que eu não preciso de uma imagem. Eu entro no meu quarto em particular, eu dobro meus veículos e eu estou falando com Deus. Eu não necessito de uma imagem. E o homem em geral, a humanidade sempre demonstrou necessidade de uma imagem. Eles tinham que adorar o sol, eles tinham que adorar a lua, eles tinham que adorar as estrelas, eles tinham que adorar outro homem, fazer uma imagem de um homem ou de um crocodilo, como era no Egito, tinha que fazer uma imagem dele. Eles necessitavam de uma imagem, mas a fé espiritual, a fé que a igreja vive hoje, ela não necessita dessa imagem. ela não necessita desses símbolos para entrar em contato com Deus. Ele sabe que ele fala e Deus ouve. Essa é a fé espiritual. Então, é o que nós podemos definir aqui como adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, você começa a exaltar a Deus sem depender de ter alguém perto ou ouvindo você falar, você simplesmente levanta a sua voz simbolicamente no seu interior e Deus te ouve. Versículo 24. Olha, Deus é espírito. Importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus Cristo está ensinando para ela exatamente sobre essa fé espiritual. em Israel, eles tinham que entender a necessidade de uma mudança, de uma fé natural para uma fé espiritual. Eles tinham que ter entendido que chegaria o momento em que aqueles animais morrendo, eles teriam que acabar, que teriam que ter um sacrifício definitivo. Todas as coisas que foram dadas no Antigo Testamento foram símbolos que eles tinham um tempo determinado, que eles iriam se encerrar. Então, isso eles precisavam entender. Então, antes eles iam adorar, não, desculpe, nesse momento eles ainda iam adorar como eles levavam um animal para adorar a Deus. Precisava fazer um evento desse. Tá bom? Mas, Jesus Cristo está dizendo que os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus independente até dele levar o animal lá. No momento que ele está falando no interior dele com Deus, seja no momento de tribulação, seja no momento de uma vitória, o momento que ele está falando com Deus, agradecendo, engrandecendo, clamando, todo esse momento ele está então engrandecendo a Deus. Esse é o momento dos verdadeiros adoradores. versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Do jeito que ela descreve aqui, ela acredita em um homem. Tá bom? Ela acredita em um homem. E, como eu disse para vocês, no meio filosófico judaico, naquele período, predominava o período, é o pensamento de que o Messias seria uma era e não um homem. Mas ela está dizendo o Messias virá. Messias é a transliteração hebraica da transliteração da palavra grega Cristo. Ambas se traduzem por ungido, ou seja, é a mesma palavra. Em hebraico, ungido se pronuncia Messias. Em grego, ungido se pronuncia Cristo. Versículo 26, Jesus disse, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Então, viram a questão de, eu considero esse é um dos momentos em que Jesus é mais direto quanto a ele ser o Messias. Tá bom? Então, ela demonstrou fé e esperança no Messias, ok? e ela fala, quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Então, Jesus Cristo diz, eu sou o Messias, eu estou aqui para te anunciar tudo. Tá bom? Versículo 27, então, em 26, Jesus Cristo disse claramente, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. No versículo 27, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum me disse que perguntas ou porque falas com ela. Por que eles achavam isso estranho? Porque os judeus, né, e todos os outros povos antigos, eles não tratavam a mulher, irmãos, com respeito que o cristianismo trata. Tá bom? Não era só os judeus, não. Os gregos, também, eles não tratavam a mulher com um devido respeito, não. Tanto que vocês sabem que entre os gregos, eles diziam que o verdadeiro amor era entre homens, que mulher era só para reproduzir. Isso era muito comum, tá bom? Entre eles. Tá bom? Então, não era comum o homem falar com uma mulher em público. Nós, aqui, quando vamos começar um discurso, fala minhas senhoras e meus senhores, né? Se fosse lá naquela região do mundo antigo, principalmente ali na região desse Oriente Médio, começava com meus senhores e minhas senhoras. Tá bom? Tem história, assim, de uma mulher falar com o homem na rua, né? E o homem me responder, ela, porque esperar o marido dela chegar, se ele chamasse na casa, a mulher chegasse para dizer, não, meu marido não está. O homem continuava chamando, como se nem tivesse ouvido a mulher, assim que eles tratavam, né? Então, não era comum o homem falar com a mulher em público. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Bom, aqueles homens da cidade e talvez até aqueles com quem ela tinha estado serão os primeiros a receber o testemunho dela. E o testemunho qual era? O homem que esteve ali primeiro revelou toda a minha vida e ele falou que ele é o Messias. Lembrando o seguinte, bom, aqueles que aguardavam no Antigo Testamento, como alguns samaritanos aguardavam, a profecia sobre o Messias era clara. Então, essa mulher conhecia a profecia, andava errada, mas conhecia a profecia. Aí chega, então, ela procura aqueles homens, provavelmente, está falando daqueles homens com quem ela se relacionou. Então, ele revelou toda a nossa vida e além de revelar essa minha vida com vocês, ele se apresentou diretamente como sendo o Messias. Versículo 29, o fim de em vez de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo, ou seja, não é este o Messias, porque um homem comum não pode fazer isso. Prossegue, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ou seja, a comida dele era pregar o Evangelho, não é? Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e a junta fruto para a vida eterna, para que assim como que semeia como que ceifa, ambos se regozijem. Então, ele está falando para ele, olha, esses samaritanos, eles fazem parte da colheita de Deus também. Tá bom? Que isso fique claro para vocês. Na mensagem de Deus, seja samaritano, ou seja, participantes daquelas tribos que habitaram naquela região, no centro de Canaã, ou seja, da Galiléia, das tribos que ocuparam aquela região, porém, se ele segue a verdade, todos eles são descendentes de Jacó e Deus, claro, os recebe sim. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Por quê? O trabalho vem dos profetas do Antigo Testamento. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. e diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Ok? Bom, falei para vocês que até a região norte eram 100 quilômetros, então, 100 quilômetros é mais ou menos você ir daqui a Petrópolis e voltar a pé. é mais ou menos isso aqui do centro do Rio de Janeiro, são 60 quilômetros. Então, mesmo que os antigos caminhavam muito, em algum período eles têm que descansar e se alimentar e foi o que os apóstolos estavam fazendo, foram comprar alimento. Eu comento abaixo do livro. Nos dias do Novo Testamento, a terra de Canaã tem três grandes divisões. a Judéia que ficava ao sul, a Galiléia que ficava ao norte e Samaria que ficava no centro. Jesus já havia evangelizado o norte, veio ao sul para a festa da Páscoa e agora, retornando para o norte, passa por Samaria. Ele vai para uma cidade chamada Sicarco e se põe junto ao Poço de Jacó, onde vai evangelizar uma mulher que servirá de grande testemunho naquela região. Bom, tudo isso faz parte do processo para mostrar aos apóstolos que a mensagem de salvação era para todos. Vocês sabem que esse problema vai persistir, vai ter momento que o apóstolo Pedro vai, de uma certa maneira, discriminar os gentios. Quem verá que não existe diferença nenhuma é o apóstolo Paulo. o comentário prossegue. Eu faço uma pergunta, por que a mulher samaritana foi ao Poço às 12 horas, que é a hora sexta? Por que uma mulher vai ao Poço com tão forte calor, sabendo que aquela é uma região durante o dia muito quente e é assim um clima inóspito? Porque a noite ele esfria, o deserto tem essa característica, a noite esfria e durante o dia ele fica quente. Então eu comento, pelo diálogo de Jesus com ela podemos ver que a vida que ela levava fazia com que ela tivesse medo de ser apedrejada e nessa hora por causa do calor não havia mais ninguém naquele local. Não havia mais ninguém porque os samaritanos muitos deles seguiam a lei e que nesse caso a mulher poderia ser apedrejada. Então eu coloquei mais uma pergunta, por que Jesus está caminhando a esta hora? É estranho Jesus estar caminhando a hora sexta. Era a hora também de estar parado debaixo de uma árvore que equivale ao meio dia em uma região tão quente mas já havia sido revelado que uma mulher estaria ali naquele lugar. É claro que esse encontro não é casual. nesse encontro Deus fala às vezes a pessoa nesse estado ele é comparado por exemplo um porco que está na lama e reconhece que está na lama enquanto alguns fariseus alguns sacerdotes eram na verdade um porco que estava na lama e achava que estava limpo. Essa é a diferença. bom o segundo ponto eu coloco os judeus não se comunicavam com os samaritanos quando Jesus pede água a mulher ela fala da inimizade que havia entre judeus e samaritanos há cerca de 800 anos quando houve a divisão do reino nos dias de Roboão filho de Salomão e a mulher levanta essa questão quando diz a Jesus nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar Jesus quebra essa divisão trazendo o evangelho aos samaritanos e deixando bem claro que os verdadeiros adoradores não são os que adoram em Jerusalém ou em Samaria mas os que adoram no Espírito e na verdade isso poderia acontecer ali ou em outro lugar e principalmente a fé que estava iniciando que Jesus estava trazendo que iria substituir aquela fé judaica nós veremos que chegará o momento que Jesus falará abertamente olha Israel foi cortado e vai ser entregue a um outro povo que gere os seus frutos o reino vai ser tirado de vocês então Jesus vai falar isso abertamente para eles em terceiro ponto a água que eu lhe der aquela mulher buscava água para matar a sede física Jesus lhe diz que ele poderia matar a sede espiritual mas vocês viram que ela ainda continua pensando em não precisar vir buscar aquela água ela ainda continuava pensando em uma água que iria satisfazer a sua necessidade físico biológica o quarto ponto os discípulos maravilharam-se de vê-lo falar a mulher não era comum um homem falar com uma mulher em público ainda mais sendo uma mulher samaritana e sendo Jesus um judeu os israelitas tratavam muito mal a mulher Jesus claro não cometeu esse erro ele sempre tratou a mulher com dignidade e nós veremos que muitas mulheres vão participar do ministério de Jesus inclusive dando oferta porque eles que viviam pregando ele precisava das ofertas das pessoas a discriminação a mulher naquele dia ocorria até em relação a salvação mestres rabinos disputavam na sinagoga alguns defendendo que a mulher não tinha alma e que portanto não tinha como ser salva como a mulher que cozinhava mal recebia carta de divórcio a mulher não tinha direito de falar na sinagoga citando alguns exemplos foi mais um dos erros um dos muitos erros que os judeus cometeram na história e graças a Deus que a igreja evangélica historicamente eu vejo essa ideia de Deus ela sempre deu oportunidade de trabalho às mulheres as mulheres dirigiam cultos nas assembleias de Deus cultos de oração em outras igrejas isso não é permitido às mulheres não não é permitido não a liberdade que as igrejas evangélicas as assembleias de Deus pelo menos dá a mulher de participar com pregações efetivamente na história dos anabatistas todos temos muitos exemplos isso não é comum tanto na igreja católica quanto na igreja protestante